Música Galera, dica de final de semana Dica de final de semana nós vamos tentar fazer com peixe Mas o tempo não está ajudando Graças a Deus, muita chuva aqui em Planura, né? Graças a Deus, o rio se mantém com nível, olha aí, pra cima da ponte não está aparecendo as pedras Né? A água não chegou na sapata do pilar aqui Mas está mantendo legal, não está abaixando demais não É, tá eu e o passa-taciso Vai consistir em pescar em algumas curvinas Tentar achar elas rodando pra apoiar em cima delas Por quê? Está muita correnteza, então a gente não sabe onde que pode pegar Então a gente vai rodar pra ver se acha as curvinas Material usado hoje, uma chumbada mais pesadinha Um chicote, uma carretilha de perfil baixo E uma vara de 17 libras Pra tentar achar as curvinas Se entrar um barbadinho nós também vamos fazer o vídeo dele Soltar imediatamente, né? Porque é permitido fazer a soltura dele imediatamente Não é nenhum crime E vamos tentar Dica de final de semana Só uma grande notícia Melhor do que essa também Não podia chover o bastante aqui em Plano Valeu galera! Valeu galera, final de semana Eu e o passa-taciso Estamos tentando achar umas curvinas Entrou um peixinho aqui Deve ser um peixinho de couro É o senhor barbado Já vi aqui Olha a vara Olha a vara Não é grandão não Mas é bonitinho Olha aí gente, olha O senhor barbadinho Olha ele aqui Dica de final de semana Galera, na dica de final de semana Com guia marcão O pessoal aí, ó Capturando uma curvina aí, ó Rio Grande Pra baixo da ponte Onde é permitido pescar O pessoal pescando Com nota fiscal É mandir? Olha o tamanho do mandir O mandir é o peixe Que tem que ser feito A soltura dele imediatamente Mas já tá um peixinho Tem diversão Já pegou algumas curvinas, né Marcão? As curvinas até boa, né? Isso tá aí O pessoal tá se divertindo aí Não tá preocupado em pegar peixe O importante é o passeio O Marcão vai fazer a soltura dele aí Pra ver como é que é correto Quando pega um peixe da espécie Nem quebrar os esporão dele É permitido, viu? Valeu galera Parabéns pra vocês aí Galera, na dica de final de semana Passa Tarsíos aí, ó Com a curvininha Perto da ponte Faz a soltura dela aí pra nós Passa Tarsíos Dica de final de semana Perto da ponte aqui Em Planura, Minas Gerais Peixe que pode ser pescado Mostra aí, Passa Tarsíos Peraí, deixa eu acompanhar Dica de final de semana Peixe bom é onde, Tarsíos? Água Isso tá aí Valeu galera Galera, na dica de final de semana Perto da ponte Mais uma curvininha aí, ó Passa Tarsíos Já mostrou a dele Eu vou tentar fazer a soltura Como eu expliquei pra vocês De água profunda Mas é isso que é um pouco difícil Agora curvininhas No detalhe aí Vai pra água Foi pra água E foi embora Valeu galera Lugar de peixe na água Valeu Passa Tarsíos Dica de final de semana Galera, na dica de final de semana Pescando curvininha Pode-se entrar algum peixe de couro Ou pode ser uma curvininha grande É um jurubus aí, né Tarsíos? Olha aí que bonito, ó Peixe que pode ser pescado É Peixinho já bonitinho, né Tarsíos? Olha aí galera O rio tá de enchente O rio pardo Olha aí o tanto de moita Atualizando pra vocês aí Na dica de final de semana Na dica de final de semana Vou embora Esse peixe chama-se piranha, né Todo mundo tá cansado de saber É um peixe que pode ser pescado E usado no consumo, tá Na época da piracema Uma dica aí Nós vamos fazer a soltura dele Porque a gente, né Não mata mesmo Mas é um peixe que pode ser usado No consumo Então na dica de final de semana Quem tá achando assim Que não tem nada pra se divertir Tem bastante piranha, né Tarsíos? Tem uma diversão garantida Tarsíos vai fazer a soltura aí Valeu galera! Galera, na dica de final de semana Passa Tarsíos Nós tentando uma curvina Entrou um peixinho aí Pode ser um peixinho de couro, né Ou pode ser mesmo uma curvina, né Tarsíos? É uma curvina! Isso tá aí, Passa Tarsíos Olha que curvina bonita Teve várias ações Vamos fazer a soltura dela aí Passa Tarsíos Dica de final de semana Pertinho da ponte aí galera Passa Tarsíos vai fazer a soltura dela aí Bonita já, né Tarsíos? Vazinha já, ora Olha aí Valeu a pena, hein Dica de final de semana Toca aqui, Passa Tarsíos Valeu galera! Galera, na dica de final de semana Mais uma curvina com Passa Tarsíos Mais uma curvina com Passa Tarsíos Uma grande dica Ficar sempre mexendo na vara, né Tarsíos? Ele tava com a vara parada Não tava puxando nada Ele botou na mão Puxou Olha aí É o Juru! Peixinho que a gente queria mostrar também, ó Juruzinho Dica de final de semana Senhor Jurupusen Esse pititinho Mas já é emoção Obrigador Valeu galera! Galera Galera, na dica de final de semana Mais uma vez O peixe que pode ser pescado aí, ó Senhora Piranha Olha os pratos, ó Pra quem gosta Prato cheio Mais cheio mesmo Pega com gosto de gás Ô Pega o alicate Pra mim, Passa Tarsíos Então Eu sei que muita gente vai achar assim engraçado, né Preparam filmando piranha Não é? É porque o peixe que pode ser pescado E tem muita ação Pra quem quer passar um final de semana legal E a dica de final de semana serve pra isso Pra falar o que tá pegando Como está pegando, né Piranha no lambari Então E é o peixe que você pode levar pra consumir Sem dor no coração Fazer caldo E nós vamos soltar ela Isso tá aí Valeu, galera Mano, Passa Tarsíos aí com Um ju Um barbadinho Aí, ó A sequência é boa Esse tem que fazer a soltura bonito Merece viver Merece crescer Cresce até 11 quilos, viu, gente? E aí, ó Dica de final de semana Tá ficando boa, hein?